Fala minha rapaziada, olha quem chegou, freirão Já deixa seu like aí, né, compartilha o último Packing Open do ano Não poderíamos deixar passar em branco Vê que nem Ítalo, ó, tava de volta, mané Dá um grande abraço pro meu parceiro Ítalo, tamo junto aí minha rapaziada E chegou a box aqui, né, paizão A box do Cruyff, Forlan e Raul Tamo aqui, né, ganhamos aqui 2 girinhos grátis Lá, diga-se de passagem, e temos 300 moedas Então será 2 giros grátis e mais 300 moedas Então mais 3 giros Eu não vou gastar nessa box porque Ultimamente eu não tenho usado o Cruyff Então não me interessa muito, mas Fazer aquele Packing Openzinho pra gente não passar batido no final do ano Aqui é um Packing Open de leve E aqui na box tem o Cruyff de filtração, né Forlan aqui com 30 anos, artilheiro Raul de filtração também com 22 anos E aí vem Ferki, Brahim Dias aqui, mate DP, Ocampos, José Calerron Alberto Monteiro, Sadiq e Machis Então, essa é a box de Epic aí do final de ano Aquele grande presente da Konami Presente da Konami pra... De 2024 Foram simplesmente nada mais Perfeitamente 2 giros grátis Na box do Cruyff Perfeito, a Konami sempre acerta E eu posso provar Então... Tá aí, 2 giros grátis Vamos olhar as fichas do homem aqui O EFootball Ruby, nossos parceiros de sempre Não atualizou ainda Então a gente vai ter que ir olhar por cima, tá ligado? Algumas bases Vamos ver a ficha do Cruyff aqui, né Vou botar aqui Primeiro aqui a numeração No EFootball Ruby Ele upa 31 a casa Então a gente vai botar aqui Cent nível 31 Já vou jogar a tela pra vocês aí Tá aí, né Nível máximo dele é 99 Pega 102 de overall Provavelmente ele deve bater 103 Quando ativar o ímpeto É porque não chegou ainda aqui E aí fica assim Talento of Cilho 86 95 Voltou de bola Drive 96 Condução firme 96 Passe alto 80 Finalização 85 Shoot colocado 85 Curva 87 Velocidade 87 Aceleração 91 Força dois shoot 83 Equilíbrio 88 Resistência 82 Esse é o menino Cruyff É o melhor que tem na boxe, né Eu particularmente, né Se eu fosse investir na boxe Eu iria atrás do qualfe aí, né O zímpeto dele é controle de bola Dribble, né Condução de bola, na verdade Aumento de dois nos atributos Dribble, condução firme, velocidade e equilíbrio Deixa esse corral, viu O outro é o Forlan Esse Forlan tem cara que não é muito gatinho, né Rapaziada, tá ligado Para mim o Forlan mais gatinho Era aquele do Manchester, aquele bugado Vamos olhar a ficha dele aqui Ele ou para 31 níveis também, né O menino Forlan aqui Tá na tela E eu posso provar Fica 97 E no time ele vai a 100 Pode pegar 101 aí com o ímpeto, né Tá ligado Controle de bola 95 80 Talento oficivo 92 Finalização 92 Shoot colocado 82 Curva 80 Velocidade 84 Aceleração 92 Força dois shoot 94 Equilíbrio 87 Resistência 85, né Vamos olhar aqui o ímpeto do homem Onde é que é, né Esse é o garoto Forlan O ímpeto dele é no shoot Aumento de dois nos atributos Controle de bola Finalização Força do shoot E contato físico Não sei Não conheço Se Forlan Se fosse o do Manchester Ainda dá para a gente Não acreditar Esse Raul aqui É de infiltração, né É meio interessante, né Meio interessante Vamos olhar aqui os níveis dele 31 também É a tropa do 31 aí, pô Nível máximo Ele fica 97 No último ele vai a 100 Lembrando que não está ativado o ímpeto aí, né Nessas fichas Talento oficivo 87 Controle de bola 94 Dribble 90 Condução firma 86 Finalização 91 Velocidade 82 Aceleração 89 Força dois shoot 82 Equilíbrio 85 Resistência 87 Vamos ver o ímpeto do jovem Raul aí de 22 anos Onde é que é? É chute também Controle de bola Finalização Força dois shoot E contato físico Então Fosse eu Como eu falei Dois giros grátis E essas 300 moedas só Se eu fosse investir Eu queria o Cruyff E os outros dois Pra mim não serviria Porque é bagre Meu ponto de vista Minha opinião, né Tem alguém aí Que pode se incomodar Mas é verdade E semana que vem Vem a box do Maldini Aí eu acho muito melhor Do que essa do Cruyff Aqui, viu É Maldini Aldair E um lateral lá Que provavelmente Posso esquecer de bom Então É mais interessante, né Mas vamos lá De giro Jogar um comercial Rapidinho aqui E já voltamos Só bora Você aí Tem interesse Comprar uma conta Super top De Fute 24 Mobile? Pois você encontrou A pessoa certa Tiago Oliveira Com o Tiago Você pode comprar Vender E trocar a conta De forma 100% segura E confiável Venha confiar Nosso grupo O link está na descrição E voltamos, né Rapaziada Mas antes de qualquer coisa Eu queria desejar Pra todo mundo Um feliz ano novo Que esse ano de 2024 Seja um ano de bênção Na vida de todo mundo Também agradecer A rapaziada Que está abraçando A gente Desde o início do ano A meta Era 30k Era muito difícil, né Chegamos a 23k Graças a Deus Muito obrigado Quem apoiou E vamos ser mais ousados Esse ano de 2024 Prometo que vou tentar Trazer vídeo mais Que vídeo ajuda bastante Tenho que tomar vergonha Na cara, né E Vamos ver se a gente Chega a 50k Que seja feita A vontade de Deus Que nem eu falei 30k Mas vai ser feita A vontade de Deus A vontade de Deus Só a gente fechar Com 23 mil Graças a Deus Começamos com 10 Aumentamos mais 13 Tá, muito bom Reclamar jamais Só agradecer Vamos ver se agora A gente chega A 50 mil Então muito obrigado A todo mundo Galera que apoia Galera que patrocina Galera que apoia No like Galera que apoia No chat Assistindo todas as lives Compartilhando o vídeo Também queria agradecer Todos os haters Porque sem vocês A gente não seria nada Quanto mais tem haters A gente vê que Estamos caminhando No caminho certo Então Tamo junto Feliz ano novo Para todo mundo Que Deus abençoe A família de cada um Muito obrigado E deixa o feliz ano novo De vocês nos comentários Pelo amor de Deus Porque eu sei que vocês São fortes nisso Vocês gostam de comentar Meus vídeos Tamo junto Vamos de pack 3 giros Na minha moeda E 2 giro grátis Que a Konami Me deu um presente Para eu raspar a cabeça Hoje No final do ano Deus é mais Já estou ficando calmo Vocês ainda gostam disso Na homenagem ao King Então vamos que vamos Chama pai Primeiro giro grátis Aí rapaz Eu nunca dei sorte Nunca na vida De tirar alguém bom No giro grátis Eu acredito também Que dessa vez Não vai ser Ó bora Primeiro giro Foguetinho ali de lei E nada mais que isso Carta normal Todo mundo sabe Eu nunca dei essa sorte Nunca dei essa sorte De ser abençoado Ó Que tit JL também Tirou esse sacana No giro grátis Que é isso Vamos nessa Último giro grátis Será que a sorte Bate aí Na nossa porta Que a gente tem Uma Uma benção Vamos nessa Chama pai O bestinho E como vai lá Do pano de Tome aí Seu epic Grátis Federal Tome Mais um giro grátis Que a Konami nos abençoe Em nome do senhor Jesus Chama Nada mudou Eu falo a você Nunca fui premiado Nijiro grátis Nunca No dia que eu for Tem algo errado Quem é essa fera G Rodrigues É o bravo O cara do momento Quatro estrelas Tá ligado Chama pai Agora minha moeda Essa moeda Daqui de evento Que a gente fez Pela CF Não dá sorte Aí Não Só tá assim Pra ver se a sorte Bate na porta Né Não 900 Vamos nessa Pau Vamos ver É Nada mudou Nem foguete Mano Nem foguete Olha Nada Mudou Pega o Da ilusão Aqui Vamos ver Quem é a fera Oh Odriozola Aí Igual a fera Nova carta epic Aí do momento Né Pai Esqueça Tudo Vamos de mais giro Vamos de mais giro Vamos de mais giro Vou jogar pra cá Mesmo Temos dois giros E um sonho É o último Backup do canal Pô De 2023 Tá ligado Chama É Nada mudou Esse foguete É só ilusão Pô Negócio O negócio é mudar A cor da luz Do estádio Ali Esse jogo De luz Do estádio Esse foguete É só ilusão Pô Aí Como é o nome da fera Capoei 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 Lindo Seu nome é lindo Pai Último giro Pra gente se ir embora Muito obrigado Pela presença de vocês Último giro É um sonho Confia Friar frio Friar frio Aqui ó Bug Bug alternativo 3 toques Aqui Fã Aí aqui Aqui E tchau Obrigado Chama Nada mudou É rapaz O último pack up Do canal De 2023 Amanhã tem um Videozinho Bacana E terça-feira Voltamos Com a live Muito obrigado Vamos encerrar Naquele live Para o vídeo Com aquela música Que só vocês gostam Que a gente toca Aqui no canal E não se esquece De comentar Tamo junto Feliz ano novo Tô indo nessa Grande abraço Deus abençoe Meu nome é Fui Ele vai tremer Sacude Vai balançar Esse algo treme tudo E vai fazer você dançar Esse algo treme tudo Abafando o seu somzinho Gatinha vem dançar com a gente Tremendo gostosinho Se prepara pra dançar Gol, gol, treme tudo Trica vidro, estoura, típano Ele sacode o mundo Por onde a gente passa A galera fica olhando As placas tremendo E os alarmes disparando Gol, gol, treme tudo A festa nunca para E o DJ Banana Vai tocando só as balas Esse algo treme tudo O melhor do automotivo Muito som e muito grave Esfancadão é agressivo Do Goiás para o planeta Sacude da multidão No mundo sonoro Ele é a nova sensação Com o aro 17 E a suspensão Nem precisa abrir a mala Pra gente te abafar As mulheres mais bonitas Vai dançar aqui com a gente Quando solta os pancadão A mulherada vem com a gente Ela joga para trás Ela joga para frente E no gol treme tudo Os graves vão voendo Não é terremoto Mas a terra está tremendo Aqui é o Ed Lemos Com o cocóis Acerte o drama Junto com o treme tudo E com o DJ Banana